No piso aqui com esse flomanjado tu vai me ganhar Eu faço na sessão, faço na sessão Que é feita com o Henk, mano, e tu vai ficar no chão Que é feita com o Henk, hoje eu vou causar seu fim Na rima, aqui na disciplina, cê não entende que na batalha eu elevo a adrenalina Vou imitar meu fô, decepções, meu fô é hafaiana E ela recusa imitações E aqui vou te falar, que é que eu use o meu fô Aqui chamo pro round pra jogar Então no round aqui eu jogo meu chegado Do jeb nesse budog pra todos É cuidado, tá ligado E é tão bravo, tão brava, desbrava Pega suas coisas agora e lá pra Por isso né mano, que hoje chegou canique lá Carro não é derby, mas é pra praça que eu vou te chutar Nem entendeu que é referência Aqui que eu chego fácil é hoje só pra quebrar esse MC Mais um sonho com Freddy Krug Tu vai me chutar pro derby, vai ser do derby Direto pra Hollywood Ooooooooh Aquele filho em Hollywood Fazendo é alto os filmes E é por isso que eu chego Netruta que é imbecil Só de ser Hollywood eu te chuto Beveli Hills Ooooooooh Netruta aqui pode parque Na moral mano eu chego pra te assassinar Beveli Hills aqui tu não é capaz Sai daí que tu é mais patético Traz que espiã e demais Ooooooooh Aqui esse é o Enki Mas aqui tu me apanha até amanhã Ooooooooh A A A A A A A A A Quer ganhar de mim, mas nem que a vaca toça Tu vai me apanhar, porque tu parece com uma laúça Tá ligeiro o meu chegado, sai daí Que isso daqui não é bloco do urso, te chaco Aí parceiro, vou te falar, vou te explicar Te detonar, a bomba explode já É melhor correr, vai falar, vai te sair Porque aqui tu vai morrer e vai ser seu fim É por isso, não é bloco seu vagabundo Não é galo da madrugada, o rap que é o maior bloco do mundo Não é brevia, aqui não é alegria Enquanto isso, moleque, eu vou tá fazendo poesia Cê não entendeu, que eu represento escadaria É breve, essa falta de talento, eu já previa Né jão, que eu faço aqui irmão Chegando, e aqui na batalha eu elevo minha atenção Meu irmão, meu comparsa, isso é hip hop Hip hop não é bloco, não é cago de bagaça Então entende, aqui é só lamento Hip hop não é bloco, isso é um movimento O movimento pra mim é que mais que isso Rap é compromisso, e é o meu serviço Cê não entende, na moral Pode ser laúsa, porque eu te bato É no clima do carnaval É, o meu serviço foi ligeiro Mas o que eu sei que cê pai A força de mim grande, eu fiz do décimo terceiro E aqui eu vou te falar Sai daí que meu pé tá grande pra te pisar Cê não entende, o que eu faço Até porque aqui na rima Você já tá escasso Pode ser carnaval, eu levo a adrenalina Depois que eu bater no faixa, eu jogo confete pra cima Ooooooooh Ooooooooh Ooooooooh